Aí galera, o tripé depois de montado ele fica assim ó, ele é bem grandão mesmo, ele chega até 1,90m, ele tá da minha altura aqui ó, isso aqui a gente coloca o celular ou solta isso aqui, desenroça isso aqui e coloca a câmera, entendeu? E aqui a gente gira pra todos os lados, põe pra baixo ou pra cima, depende do que você quer filmar e isso aqui ainda é mais legal ainda ó, a gente vai subindo, deixa eu só segurar ela aqui senão ele se mexe, a gente vai subindo ela aqui ó, olha só, o negócio vai que vai meu ó, tá subindo. Já tá da minha altura, já passou até um pouco de mim e assim vai ó, ó, esse cano aqui ó, que vai fazer ele subir, subir, subir até, vai ser muito bom galera, pra fazer os vlogs né, no futuro né, pra gente fazer vlogs né, aí eu vou ficar olhando diretamente pra vocês e vai ser legal gente. É isso aí, eu queria só fazer um vídeo pra mostrar pra vocês o tripé como é tá, que é um dos itens mais importantes que eu acho, que veio na... Porque só um tripé separado tava custando 90, 100 reais, entendeu? Assim, então o kit saiu 150, então foi melhor comprar o kit né, tá bom? É isso aí galera, boa noite. E se gostou do vídeo né gente, se inscreve no canal aí, tá? Dá essa força pra gente, é de graça. Tchau, até mais tarde.